Olá Renê, boa tarde. O fim de semana teve várias programações em comemoração ao Dia do Trabalhador. A Secretaria de Esportes do município realizou um torneio de futebol envolvendo mais de 160 equipes. A competição foi dividida em trabalhadores do comércio, indústria, servidores públicos e times da zona rural de Breves. A noite teve a música ao vivo. Já na Orla de Breves, aconteceu um grande bingo realizado pela Prefeitura Municipal. Geladeira, fogão, cama, televisão e até duas motos zero quilômetro eram os prêmios. Mais de 15 mil pessoas participaram do evento. A programação ainda contou com o show da banda Forrozão dos Brodus. E foi assim que os trabalhadores aqui em Breves comemoraram o final de semana. Eu volto com você, Renê.